Música Carreta aqui ó, subiu na Santos Dumont aqui ó, com muito tijolo, não aguentou, quebrou uma roda aqui ó Olha lá, olha só, olha a situação que tá acontecendo aqui Que absurdo, Santos Dumont grande ali Tamanho dessa carreta, não era nem pra estar aqui nessa rua Olha lá, olha só